Achei a todos, sou o educador Mestre Julel, educador da fábrica de cultura de sapoqueima de capoeira. Vou treinar a fazer uns movimentos básicos, só movimentos de frente, que vocês podem treinar em cada transbúrbio, sem problema nenhum, treinando alternado 15, 20 movimentos de cada lado, deve continuar com o movimento de cada lado, super importante para o aquecimento, tá fácil, 20 por chinelo, frente e trás, uns 10 pulos, um coceiro aqui você já está aquecendo, para poder fazer o movimento, não esqueçam disso aí, tudo bem? Vamos começar com o movimento, estalo, faz aí o caralho, ou como que é conhecido também por aí, velho de frente, eu vou fazer 3 movimentos de cada um para vocês pegarem, para dentro, para dentro, baixo, a mão na frente do rosto, ó, 1, 2, 3, contraio, ó, Desça, fazendo 10, 15 movimentos, porque agora eu vou fazer esse movimento, vocês conseguem fazer muito mais, fazer muito mais forte, que não precisa de espadinho, matéria, só na tela, só na tela, só na tela, só na tela, o vento, vai acompanhar, rega, o vento, vai acompanhar, rega, 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 É muito importante xingar, fazer movimentação Aí, o movimento está mais liso, adianta ficar todo duro Sempre aqui Aqui, cruzou, fechada Close Engarca para a mão na frente Close, debaixo Close, debaixo, só bater no toque, cruze aí Vamos A moda, direito, 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 direito Soltei, 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 direita, 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 direita Ela, soltinho Cortou Giro, foi Cai Virou Virou Tá Treinar é bom, treinar da resistência ao nosso corpo, ao nosso corpo Tá? Então, não deixe de treinar Não deixe de fazer pelo menos uma meia hora de treino Se fizer uma meia hora Não quero fazer pelo menos um dia sim, um dia não Tem problema Dois vezes na semana Não tem problema Mas não deixe de treinar Não deixe de fazer os movimentos Os movimentos que é mais fácil para vocês treinar Axé Tchau 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 Tchau